É uma música do Raul Seixas A música que ele gravou naquele dia, olha Ah, pintou a voz de cantar agora, hein Viu a diferença? Mais volume, mais brilho Bom, essa música se chama How Could I Know É uma música em inglês que o Raul gravou no disco dele se chama Krieg Abandola, aquele disco que ele tá magrelo assim Bom, Raul magrelo é pleonasmo, né Mas tudo bem, é o disco que tem Ouro de Tolo Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa e tudo mais Essa música passou batido Mas também tinha umas no Brasil nessa época Só gravava em inglês uns grupos assim Folhas, Light Reflections Não era uma coisa muito bem vista você gravar uma música em inglês Mas o Raul gravou essa balada super bonita Bem de lanesca, assim, eu diria Ok, vamos lá How could I know Reformulation Rearrange the game Let's start from the beginning With confidence That's the reason you were born Cause Jesus Christ meant one becoming brand new He set up his troubles And you know well that he did Just what he should have done As I was growing As I was growing and my hair was getting longer I was feeling so much stronger I could carry my guitar And I knew that I could sing But hey, how could I know The wind will blow 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 Hey, how could I see What would they make of me Reminds me? Reminds me I used to dream I was the king Now they thought me how to sing I think I've got most everything I could never ask for I could never ask for You've got your best I could never die I could fight Searching for the lies The lies You would set the scrolls on the fire But I can never do it to your own Yeah, but hey Hey, how could I know My eyes could see You've got Don't hold me Don't press on me I'm not too blanking to see It's been too long now Since the latest ride was gone When those will be the next She'll go down on history Hey, how could I know The wind will blow The wind will blow Hey, how could I see What would they make of me Hey, how could I know My eyes could see I'm not too blanking to see Don't press on me I'm not too blanking to see Can't you see, baby, can't you see, how could I run? Can't you see, baby, can't you see... excelente trabalho do grupo Tupi Não Dá, são três artistas plásticos que trabalham aqui em São Paulo, o pessoal deve reconhecer alguns dos signos, dos elementos que eles costumam trabalhar, que é o Zé Carratu, Ciro Cozzolino, Carlos Delfina, um abraço Zé, moçada, enfim, eu tive uma conversa super conceitual com eles e eu acho que eles conseguiram definir, conseguiram colocar esse, entender e colocar esse conceito, essa coisa do psicotrópico que é um certo psicodelismo lá brasileira, uma maneira meio assim, uma certa pobreza, é meio assim a rodoviária velha de São Paulo, aquela coisa, não psicodélica, mas é uma coisa mais ou menos por aí, enfim, eu acho que a contracapa também tem muito desvenda um pouco do mistério do, isso, peraí, agora quando você fala em conceito de capa, claro que tem um conceito musical que norteia tudo isso, e você acha que esse trabalho é para ser lido como um livro, assim, do Cortázar, que você pode começar de trás para adiante, mas tem um significado, um significante, um conceito, ou são coisas separadas que você compôs de maneira aleatória? Não, do Cortázar não, talvez do Castanhini, então. Bom, mas eu acho que, realmente, nos anos 70 tinha muito essa coisa do disco conceitual, de você ter um tema só que sendo contado ao longo do disco, eu, inclusive, tenho muita influência de progressivo, eu curtia muito esse lado, mas eu acho que isso é uma coisa que se esgotou, né, que depois de algumas obras-primas como o Tommy, o próprio disco do The Wall, The Wall, do Pink Floyd, você, a coisa ficou, começa a ficar cansativa, porque afinal, a música pop, ela vem de uma coisa, assim, bem mais solta, né, do Rock'n'Roll vem de Elvis, Little Richard, o pessoal querendo se divertir, é uma música feita para dançar, então o punk recuperou muito isso no final da década de 70, e eu acho que hoje em dia já existe, né, acho que os Beatles absorveram essa coisa da canção pop perfeita de 3 minutos, que é uma coisa, realmente, é um patrimônio, quer dizer, com certeza, na cultura do século XX, os Beatles vão ficar como uma coisa, assim, a melhor definição, a melhor síntese, e quem melhor expressou o tipo de coisa que a música vinha, né, focando ao longo dos anos, esse disco tem, a gente sempre, você, a maneira como você ordena as músicas sempre acaba contando uma história, sempre acaba tendo uma lógica dentro delas, mas não é, você pode ouvir as coisas separadamente, mas tem, o disco, essa coisa do psicotrópico, ela está em todo o disco, assim, de uma certa maneira. É que você falou em, você citou, acho que mais de uma vez hoje a palavra antropofagia, aqui no Matéria Prima. Mas uma dessas vezes foi completamente jogada fora, assim, está vendo, você fala as coisas, fala besteira, depois você vai precisar da palavra, já usou, poupe as suas palavras. Então, ganha o disco, quem souber que, falar o nome de um, um minuto? Ficar um programa? Não, não, vai seguir aqui, não, vai seguir, não, vai, vai. É isso aí, Xará, você lhe vê. Não, vamos ver se dá, né, se eles cortam. Uma pessoa que diga o nome de um poeta, que, do modernismo, que usava muito a antropofagia. Caramba. Aqui a garota levantou, vamos ver. Por acaso é Carlos Drummond? Não, não é, quem, 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 garoto, garoto. Márcio Andrade. Quave. Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade. Se bem que a antropofagia tá, também, no Mário de Andrade, evidentemente, no Macunaíma, né? Você tem que dar um prêmio de consolação por ele, que eu vi que você falou antes. Tá certo, tá certo. Depois você pega o seu prêmio de consolação lá, você liga pro Serginho, depois vocês acendem, depois vocês acertam o lance. É um disco do Ruliglete, exato. 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 O Ruliglete, exato. É um disco do Ruliglete, exato. É um disco do Ruliglete, exato. Eu posso te acusar, eu já me despertava You know that it will be untrue You know that I would be a liar If it was to take to you Girl, I couldn't get much higher Now come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on fire Come on baby, light my fire I was born in a crossfire hurricane And I was born in a crossfire hurricane And I was born in a morning driving rain But it's all right now baby In fact it's the gas It's all right, it's all right But you can't get much worse It's the gas Jumping jet flash, it's the gas Jumping jet flash, it's the gas Jumping jet flash I wanna be your lover baby I wanna be your man I wanna be your lover baby I wanna be your man Love you like no other baby Like no other baby Like no other baby Like no other, like no other man I wanna be your man I wanna be your man I wanna be your man You think you're there Babe, I think you're there O que é isso? 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 O que é isso?